Entendi. Mas deixa eu só te perguntar para o senhor, para não fazer essa parte de uso campeão que o senhor falou para mim, que ele está escrevendo aqui, ela tem uma paradinha que ela não conseguiu escrever direito. Aí, para mim fazer essa parte de uso campeão, como que eu faço? Eu tenho que entrar com o advogado também? Você vai ter que ter um advogado, advogado da sua confiança, ingressa com a ação judicial de uso campeão, nessa ação você vai provar a posse, a mans pacífica, nos donos, só que você vai ter que criar uma posse que você não tem, porque de fato você não tem, você vai ter que falar que tem uma posse. Ah, professor, quais são os riscos disso? Se alguém provar que você não tem a posse? Oi, Aliton, voltei, caiu e voltou. Você vai ter que alegar que você tem posse, uma espacífica, um limus gomini, na verdade é um uso campeão para tentar usar como matéria de defesa. Você vai usar esses campeões para se proteger. E nesse uso campeão você vai usar uma tese, que é uma tese do Superior Tribunal de Justiça, que é possível fazer o uso campeão e contar com o prazo no decorrer do processo. Então você vai trabalhar com essa tese. Vamos dizer que se o uso campeão enrosca e você bate o tempo que precisa, você ganha. Mas é um uso campeão que você não está usando para ganhar, você está usando para se defender. Se ganhar, ótimo. Mas você está usando para se defender em qualquer situação que possa ocorrer, entendeu? Entendi, mas deixa eu só perguntar para o senhor assim, será que fica muito cara essa parte para entrar com esse uso campeão, entendeu? Vamos falar assim, que eu entro com advogado para ter esse uso campeão, né? Eu já posso entrar no terreno e limpar o terreno ou não? Na verdade você vai fazer o uso campeão de forma antecipada. Tendo o protocolo do uso campeão em mãos, você vai começar a mexer no terreno. Você vai fazer o quê? Você vai cortar mato, vai fazer um puxadinho, vai fazer uma alvenaria, vai pôr um portão, uma cerca. Você vai começar a mexer. Aí você vai tirar foto, você vai filmar, vai tentar ligar a água, a luz. E o uso campeão está em andamento. Se algo acontecer, o que você vai fazer? Você vai usar esse uso campeão como matéria de defesa. Você vai usar para se defender. Para se defender e para tentar receber as manfeitorias se algo der errado. Entendeu? Ah, entendi, entendi. Não, eu não vou estar segurado nesse uso do campeão. Na verdade, se você não fizer isso, você fica vulnerável, né? Fica vulnerável a gastar e perder o dinheiro. Fica vulnerável a chegar alguém e tirar você do imóvel de forma forçada. Fica vulnerável se fizer uma ação reivindicatória, ação de integração de posse contra você. Você fica vulnerável. Esse é o risco, né? Entendi, entendi. Deixa eu só perguntar para o doutor. Para que eu venha fazer isso, eu tenho que pegar um advogado e estar fazendo isso daí. O senhor, mais ou menos assim, só para eu ter um feedback. Nessa parte de terreno, o senhor entra como? Se fosse assim, o senhor, ou o senhor, nessa parte, o senhor, aqui em Ribeirão Preto, não pega? Eu faço ações de direito imobiliário no Brasil todo, eu atuo no Brasil todo, né? Uma ação de uso campeão, hoje, você vai gastar o valor de R$13.500. É 30% de entrada, R$13.500. 30% de entrada e o restante parcelado, cartão de crédito, boleto, você fala com a minha gerente, que é a Ana Paula. Esse uso campeão seu é um uso campeão chamado uso campeão protetivo. 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 Existe um imóvel abandonado, você vai fazer o quê? Você vai fazer um uso campeão para você poder ter um protocolo para tentar passar água para o teu nome, luz para o teu nome. Se chegar uma viatura, você vai falar aqui, olha o protocolo de uso campeão. Ou seja, o imóvel abandonado, a gente não sabe se a pessoa tem contato com a polícia militar, com a polícia civil, se alguém vai tentar botar você para correr dali, de forma arbitrária, que não pode. Então você vai ter o quê? Um documento que você está tentando regularizar esse imóvel. Se alguém ingressar com uma ação contra você, você vai usufruir desse documento para se defender, para falar que você tem a posse, que você fez benfeitorias. E se algo der errado, você também vai usufruir desse uso campeão para receber as benfeitorias realizadas no imóvel. Seja muito, seja pouco, você vai usar para isso, né? Acontecer de, entre aspas, vamos falar assim, dele entrar em contato comigo e tentar bater de frente, vamos falar assim, e tentar, vamos entrar com advogado também. Se ele ganhar mesmo assim, ele vai ter que pagar aquilo que eu gastei no terreno, então. A ideia, com o uso campeão, em andamento, você vai o quê? Você vai trabalhar em cima de uma indenização das benfeitorias realizadas. Você vai tentar provar a boa-fé para tentar receber essas benfeitorias realizadas, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Porque se você não fizer isso, você está vulnerável. Você está vulnerável que pode chegar uma viatura e falar, o que você está fazendo aí nesse terreno? Pode uma ação chegar contra você, ou seja, você não tem álibi, você não tem defesa, você não tem saída. Você vai tentar passar água para o teu nome. Com qual documento? Eles vão pedir um documento. Água, IPTU. Se você tem um protocolo de uso campeão, você quer queira, quer não queira, é um documento. Existe uma ação em andamento do Poder Judiciário para regularizar esse imóvel, entendeu? Deixa eu só perguntar para o doutor, quanto tempo que demora para sair mais ou menos essa parte, vamos falar assim, se a gente entrar, primeiro eu tenho que conversar com a minha esposa, ela que é doada da administração. Na verdade, o seu uso campeão não é para ser rápido, não. Se você quer uso campeão errado, está tudo errado. O seu uso campeão é para demorar, tem que ser o tartaruga. É porque você não vai ganhar os campeões, com um dia de posse ninguém ganha. Você ganha os campeões um dia de posse ou um mês de posse, se você tem a soma da posse, né? Você comprou a posse de alguém, você recebeu como se fosse uma doação, não pode usar esse termo. Foi cedido a posse, né? Agora, no seu caso, que é um imóvel abandonado e você entrou nesse imóvel, você quer entrar nesse imóvel, você não está usando os campeões para regularizar, porque é muito ilusão, né? Você está usando os campeões para se blindar, para você poder fazer benfeitorias, manutenções, passar agros para o seu nome, tentar passar IPTU, tentar se defender. Ou seja, é um dos campeões que provavelmente você vai perder. Você só vai usar ele com o freio de mão puxado para que ele fique vivo, para você usar como tese de defesa. Entendeu? Ah, ninguém entende. Só que o uso campeão não faz coisa julgada. Então, amanhã ou depois, você tem na posse, de fato, 5 anos, 10 anos, aí você pode propor uma nova ação. Mas esse uso campeão te segurou lá, esse uso campeão te protegeu. E na pior das possibilidades, ele te ajudou a receber o quê? Uma indenização, né? Você, na verdade, vai ser indenizado das benfeitorias que você realizou. Então, é isso que você tem que pular a cabeça. Porque, às vezes, a gente fala de uso campeão, no seu caso, é um uso campeão protetivo. Você vai usar para se defender, para poder fazer as coisas que tem que fazer. Mas não é um uso campeão que você vai falar, estou fazendo uso campeão para ganhar. Vamos lá, vamos fazer correr. Não, o uso campeão é pé no freio total. Se puder o seu uso campeão durar 5 anos, melhor ainda, porque você consegue usar a tese. Melhor ainda, porque você consegue usar a tese do Supremo Tribunal de Justiça para poder, a posse, o tempo de uso campeão, no passado, não contava. Hoje é contado, né? Você pode usar a seu favor, mas esse uso campeão tem que demorar para que você possa contar, né? Usar a seu favor, entendeu? Entendi, entendi. Então, ele vai servir como proteção para mim, né? E aí, depois, eu vou ter que entrar com outro uso campeão também, para que eu venha adquirir o imóvel, se assim, se eu, vou falar assim, se for para mim entrar para ganhar a causa, eu tenho que entrar com outro campeão. É, na verdade, você pode até ganhar esse uso campeão, com a posse complementar, pode, pode ganhar. Mas não é comum, porque o uso campeão não costuma ser demorado, costuma ser rápido. Hoje em dia tem o uso campeão de um ano, dois anos, o seu uso campeão, como você vai trabalhar ele de forma lenta, tentar ganhar tempo, se você conseguir atingir 5 anos, ainda você ganha, você ainda consegue ganhar. Agora, se for menos que isso, aí não, né? Então, é um uso campeão que você tem que pôr na cabeça. Se ganhar, legal, mas tem que demorar muito, não é pouco não. Porque é um uso campeão protetivo, é um uso campeão para você usar como um guarda-chuva, um escudo protetor, entendeu? Entendi, entendi. Eu entendi essa parte. Agora, se eu tivesse ficado no imóvel pelo menos um ano, eu podia dar entrada no uso campeão normal. É, é. Na verdade, um ano é muito pouco, né? O ideal é você ficar 5 anos no imóvel. A saída do uso campeão é fazer o quê? A compra da posse de alguém. Quando você compra a posse de alguém, ótimo, né? Você comprou a posse de alguém, então você usa a soma da posse. Inclusive, muita gente ganha muito dinheiro com isso. Porque compra a posse, faz o escapeão no seu nome, porque pode, com um dia de posse, um mês, um ano. Mas aí você teria que comprar a posse de alguém ou receber a posse de alguém. Mas não é o caso, né? Na verdade, você assumiu a posse de um terreno abandonado. Então, você está usando o escapeão para se proteger, usar como matéria de defesa, pensando estrategicamente, como muita gente faz. Eu sei que não é correto, mas vamos falar assim, entre aspas. Se eu pegar alguém, vamos falar assim, eu mando o empate certinho, outra pessoa, entre aspas, e falo que ela vendeu para mim. Será que não é melhor do que fazer assim para entrar com outros? Aí que está, né? Precisa tomar cuidado, porque isso pode virar um processo criminal, né? Pode ser falsidade ideológica, pode ser... Tem vários crimes apontados. Então, precisa tomar cuidado, né? Essa alegação pode ser uma grande fria, né? Você pode entrar numa fria, entendeu? Entendeu?